o exterminador do futuro o o caçador do passado quem que vence essa batalha em fenda paradoxal bom dia boa tarde boa noite e sejam muito bem-vindos a zumbats cave como é que vocês estão vocês tão bonzinho tudo certo hoje a gente vai começar nossa batalha entre o ancestral e futurista vamos começar aí demora um pouquinho mas chegou fenda paradoxal nós vamos abrir nossa primeira buster box enviada e pela freitas tcg a maior loja de pokémon tcg do brasil e do mundo os melhores produtos nacionais importados 12 vezes sem juros 5% no pics e mais 5% de desconto com o do cupom hashtag zumbats 5 então não se esqueça de conferir lá se inscrever aqui no canal compartilhar se você gosta desse conteúdo e depois da vinheta a gente vai para batalha será que é flop será que essa coleção é top mesmo vai mudar o meta game depois da vinheta roda E aí E aí E aí E E aí Voltamos aqui em definitivo E eu estou ansioso para abrir essa coleção Que eu quero ver o que vem de bom Ou me dizer que tem Godpack Será que tem? Você já tirou algum Godpack? Deixa aí nos comentários Lembrando que esse produto aqui Veio abençoado pela sorte Que sempre temos a freitas TCG Então nossos 36 pacotinhos estão aqui Para iniciar essa jornada de fenda Paradoxal Coleção nova do bloco Escarlate e Violeta Temos aqui posicionados nossos 36 Busters Vou pegar ali os sleeves Para a gente abençoar nossas crianças Porque se Arceus quiser Vamos tirar muita coisa boa Então vamos começar aqui Primeiro Buster E como sempre Os códigos vão todos Para vocês Fãs da Zubats Cave Começamos aqui com Honed Porygon 2 Bounce Sweet Recipiente Terrestre Nossa primeira carta do tipo ancestral Vai jogar bastante, hein? Energia Medicinal E uma Turbo Energização TM Como nossa primeira carta Reverse Vou abrir tudo aqui do lado esquerdo Depois a gente pula Para o lado direito Códigozinho para vocês Horação da Zubat Dweeble Durant Flamigo De Reverse E um Tivo De Foil Lembrando que a nossa Zoante aqui nessa coleção Garçompe Mewtwo X E claro, né? Os morcegos A gente tem Zubat Golbat Crobat Para ajudar na nossa jornada Na maior coleção de morcegos Do mundo E temos aqui o Nikit Com esse seu olhar chateadão Blip Bug Aqui dentro de uma Cesta de laranjas Fucoco Bonitinho esse Fucoco Se protegendo da chuva Lembra? Essa daqui é a carta do Charmander, né? Que também tem ele Com uma folha ali Para proteger da chuva Um boneco do Snorlax Um Ticatão Com sua marreta biônica E um Snorante De Reverse Foil Codigosito Panseer Chamando a família Glygar Aí eu vi um morcego Vou começar a colecionar Glygar também Então Glygar e Glyscore Então eu vou separar aqui Lembrando que esse Glygar É de uma arte composta Então nós temos aí Nove cartas que formam Um cenário Com Glygar Temos o Ambipon Porygon Z de Reversa E Nossa primeira Outra rara Um Arma Rouge Acompanhado de uma energia De água Veio nossa primeira Outra rara Vou colocar aqui Nesses sleeves Que eu ainda estou Aprendendo a usar São os sleeves Novos que eu comprei Lá na Freitas TCG também Elas tem uma proteção Maior ali Para as cartas Porque elas Selam As cartas Melhorzinho Vou deixar nosso primeiro Poe aqui Primeiro de muitos Se Arceus Abençoar E vai vir Garfomp Nessa bagaça Códigozinho Vanillite Oricorio Líder de torcida Suablu Mais um da arte Composta ali com Glygar Vou até deixar separadinho Zepstrika Crocalor Evolução do Foucoco E um Dowblades De reversa holográfica Essa é uma coleção Que além de vir cartas Belíssimas Ela promete muito Para os jogadores Para o metagame Tem algumas cartas Que eu quero Bastante aqui Como O O Pegador de contra-ataque Para o meu deck De Giratina Olha o Sidra aqui Com essa arte Do Otumani Bacana Uma arte mais Realista Megby dando uma Cusparada De fogo Lembra A Chama Nenê Ou Bafo de Pimenta Do Agumon Do Digimon Simipur Bacana Essa arte do Simipur Tinka Tink Chateado ali Sem saber O que ele quebra Com a Marretinha dele De bater carne E um Dioxys De Foil Acompanhado de uma Energia básica Psycle Você sendo jogador Ou colecionador Deixa aí nos comentários O que você espera Dessa coleção Nova Larva Temos aqui Um Wismore Flamico Oregon Um Hork Compre duas cartas Coloque uma carta De energia básica Da pilha de descarte Na sua mão Nossa É bacana Essa carta Temos um Minior A estrela Que em japonês Eu não fazia ideia Do que era Do que fazer E qual era o nome E o Wimpod A larva Da Babilônia Começamos com Lauro O trabalhador De escritório Da Faria Lima Sanskirt Serskit E a Masque O Tenebroso Literalmente Olhos Tenebrosos Diz a lenda Que é um espírito Humano Ressuscitado Simisir Um Crobat Veio mais um Mochego Para nossa coleção E um Nimble Reversa Holográfica Ou Reverse Foil Códigozinho Em alta definição Para vocês Temos um Jotik Comendo berries Aqui Bem bonita Essa arte Um Mocktillery Da Yukamori Um Golbat Olha aí Nossa coleção De morcegos Está aumentando Vou separar aqui A capa do Goenitz Do The King of Fighters Quem não conhece Por favor Lá atrás Que é uma lenda Cyclizar E um Naked De Reverse Só um Ultra Rara Até agora Queremos Ultra Raras Queremos Ultra Raras Temos o Jirashi Que também vai jogar Demais No Metagame Temos o Nakli Que é um Um Brownie Que corre Sei lá Temos a Moça da Sombrinha Orbital Cloth E um Flittle De Reverse Não decorei ainda O nome das artes Aqui Ave Sombria Grito da Calda Berro de não sei o que Não decorei ainda Temos aqui um Trubbish Largado Largado Depois daquela Rave marota Gimme Go Gimme Feel Gimme Fa Gimme Go Um Winglet Eu tomo o caso Comia Ferro Torn Ferro Torn Espanador Amaldeçoado E um Octillery E um Octillery Da Yukamori Reverse Código muito bem impresso Aqui Bem retinho Shark Dead Flittle Temos um Pacote férreo Temos aqui um Delibird Versão 2.0 16 Lávolas Bonita Essas cartas futuristas Mas achei que elas vinham Só foil Crocalor Opa 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 Literalmente Opa Nossa Segundo Ultra Rara Opa X Olha aí O detalhe Das Texturas Do Opa Bem bacanas Segundo Ultra Rara Qual será a metade Que vai Ganhar essa batalha Temos aqui um Onix O Tinka Tink Um Calda Brado Mas esses nomes estão terríveis Calda Brado Opa Ah um Golbate Reverse E um Vulcânion Vulcânion E foil regular Qualigozito Nimbo O canivete suíço Elekid Falando Cheguei Carvalho Temos o Vanlisch Saindo da geladeira Em choque Temos o Garbodor O mestre do lixo Uma cápsula Energética De melhoria Futurista Blá 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 Pokémon futurista Qual carta Está ligada Não tem custo De recuo E os ataques Que ele usa Causam 20% A mais No Pokémon Bacaninha Bacaninha Temos um Game Go Reverse Código Código Beleza Vocês que se virem Para pegar Temos um Toxel Da Yukamori Espinda Chantau Um Zekron De foil Bem bonito Esse Zekron Olha o detalhe Para vocês E E Quem é que vem Asa Rasteira Versão Ancestral Do Volcarona Que é um Pokémon Que eu Particularmente Gosto pra caramba De jogar É papelão Virado O Jiraya Olha os detalhes Aí pra vocês Nossa Terceira Ultra Rara Rapaz Pelo visto Vamos bater A meta Da Box De pelo menos Seis Ultra Raras Começamos Com um Puzzle Em cima De um Toxt Toad School Tandemals Olha que gracinha Tandemals Os ratinhos Temos a Tulipa O Veluza Que é um Sei lá o que E esse ataque dele Filé a lembrança Não sei Também E temos um Mino De reversa Foial Estamos acabando A primeira metade Da Buster Box Estamos Chegando na metade Já Começando Começando com Dullblades Mutex Wimpod Tatsujiri Bicho maroto Não dá pra entender Muito bem O que é olho O que é cara Se ele tá triste Se ele tá alegre Dondoso E o Inyamasu De reversa Holográfica Último Buster Da primeira metade Da Buster Box Começando Com Codibull E com Sourcekit Yamask Wismore Vitalidade da Professora Arca Para Pokémon Ancestrais Uma Steen Dançando No meio Das Plétalas E um Eveltal Também Bem bonito Esse Eveltal Reversa Foial Das cartas Que jogam Não vem nenhuma Ainda pra mim Sou chateadíssimo Codibuzinho Opa Mas melhorou Temos aqui O Zubat Já temos O nosso trio Regular Pra coleção Galvantula Minful O Glascor Mais um Pra coleção De morcegos Apesar de que O Glascor É Meio morcego Meio escorpião Sei lá Apsol Com sua Compra Consistente E O Canivete Suíço Numa arte Diferente Aqui Reverso Holográfica Aproveitando Aqui Que nós Acabamos Nossa Primeira Metade Não se esqueça De se inscrever Curtir Compartilhar Ajuda o canal Isso Já passamos De 4 mil Inscritos Estamos Crescendo Começamos Começamos Com Panseer Wiglet Outro Gligar Outra Vitalidade Da professora Arca Minior E um The Blade De reversa Holográfica Vamos lá Cadê as Ultra Raras Cadê a nossa Lista De wanted Ajuda Nós Copag Shark Cadê Hemorate Calda Brava Dado Opa Vamos Eita Godpack Godpack Rapaz Tivemos Tivemos Aí Um Spoiler Vamos Começando Com Altaria X Olha Que belezinha Esse Altaria X Com Seu Canto Da Cura E Um Minum Art Rara Olha Double Banger Dois Hits Que Beleza Que Beleza Que Maravilha Olha Olha Já estamos Próximos De alcançar Nossa Meta De Seis Ultra Raras Código 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 Vocês Da Sarina De Torcida O Cogumelo Do Mário Vanillite Hipótese Do Professor Futuro Futurista Caia Caia Na Gandaia E Um Espinda Reverso Foial Código Zinho Downblade Flamigo Nimble Cápsula De Energia Cápsula Energética De Melhoria Ancestral Cyclazar A Motoquinha E Um Blitzo Ou Martim Eu gosto de chamar o Blitzo De Martim Do Madagascar Zebrinha Marota Código Zinho Maroto Começando Aqui Com Magby Serskit Masquerain Opa Um Latius De Reverso E Romo Olha que Bonita Essa Imagem Do Latius Garganeco Garganeco Acho que é isso E uma Energia Electra Vamos lá Vamos lá Cadê o Gachompão Da Massa Cadê Mewtwo Tandemons Dweeble Um Radar Tecnológico Futurista O Radar Das Esferas Do Dragão Olha Pegador De Contra Ataque Veio A Nossa Primeira Precisão De Mais Duas E Um Trubish Todo Reluzente Reverse Foil De Lixo Bora Lá Espinda Dançando A Luz Do Luar Tink Tink Mais Um Pacote Férreo Sun Blue Também Da Arte Composta E Temos Uma Mariposa Férrea Temos Agora As Duas Versões Do Volcarona Futurista Ancestral E Temos Uma Energia Que Serve Para Absolutamente Nada Código Dotler Porygon Iamask Uggtreeu Sua Escolha Repentina Ponto Cego E Um Honed A Espada Solitária Vamos Lá Temos Um Flittle Um Niquity Uma Turbo Energização Um Pankaboo De Reversa E Um Tinho Um Dos Deuses Da Babilônia Pokémon Ruína De Foil Regular Vamos Lá Vamos Lá Cadê Mais Um Um Dois Outra Raras O que Vocês Acham Código Trubishi Largado Crustle Onyx Earthworm Muito Estranho Esse Bicho Temos Um Veluza E Crobat Reverso Olha E Agora Tá Faltando O que Tá Faltando Zubat Golbat Regular Golbat Pro Bat Regular Tá Faltando Zubat Reverse Zubat Gligar E Glasko Reverse Das Nossas Wanted Coleção De Morcego Vai Ganhar Adições Sensacionais E Bora Pro Próximo Buster Podiam Vim Uma Art Hair Podiam Criar Uma Do Crobat Do Golbat Sei Lá Do Zubat Podiam Criar Eu Acho Justo Wimpod Think A Tooth Não Tinha Vindo A Colete Do Desafio Um Tatsugiri Que é Um Dragão Com Revolver De Água E Um Moshien Mais Um Pokémon Ruina Estamos Entrando Aqui Na Reta Final Faltam Poucos Busters Dessa Nossa Primeira Buster Box De Fenda Paradoxal E Temos Aqui Um Lypar Pokémon Cruel Ele Kidi Venilux Um Zekon Reverse Veio Comun Reverse Bacana E Olha Quem Vem Olha Quem Vem Mais Uma Ultra Rara Kaia Nagandaia Um Apoiador Full Art Acompanhado De Uma Energia De Fuego Eu Não Conheço Esse Apoiador Dos Jogos Não Joguei Ainda A parte Com Ele Mas Eu Acho Bacaninha Não É Out Art Mas É Mais Um Hit Da Nossa Box Olha O Código Para Vocês Nakli Outro Toxel Tatsugiri Tinkatuf De Reversa Opa Sete Hits Sete Hits Galera Temos Um In The City The Past Time Toxicity O Pokémon Do System Alphadown Com Uma Sétima Ultra Rara E Ainda Temos Quatro Pacotes Aqui Para Abrir Já Pensou Se Vem Oito Ai Estourou Né Olha Esnurant Necklstack Plus Asa Rasteira Comum Com Seu Sair Irritado Gorgast E Um Garbodor A Lixeira Ambulante De Reversa Holográfica Código Zinho Pra Vocês Na Cozinha Mantik Explode Zekron De Foil Com Seu Porto Esmagador Não É Possível Não É Possível Dama Da Sobrinha Out Art Rapaz Que Booster Box É Essa Cê Tá Maluco É Booster Box Que Você Só Acha Na Freitas TCG É Booster Box Com Oito Hits Chega De Energia De 151 Quero Ultra Rara Rapaz Tá Maluco Loudred Fibas Aipon Caldabrado Involução Essa máquina técnica Aqui é bem bacana Bem interessante Contra decks De evolução E um Wiglet Reverse Foil Eu não tenho mais esperança De que venha nada Eu acho que já tá Bem bacana Mas Vamos Ver o Last Pack Magic Vai que acontece Por Por Loin Gible Podia vir um Carchomp Ferro Seed Sim Seed Norman O pai Do Hilbert Esqueci o nome Do treinador Que ele é pai Líder de ginásio E pai De um dos Protagonistas E por último Elekid E vamos agora Para uma pausa rápida Para os comerciais Antes do nosso Recap Começando aqui com Doctricity Kaya Minon Altaria X Dama de sombrinha Altar Asa rasteira Com seu sair irritado E sua turbulência quente Rupa E arma Rouge Olha aí que beleza Oito ultra raras Na nossa primeira booster box Começamos com o pé direito Adquira Sua booster box Na Freitas TCG Curta Se inscreva Compartilhe Tem até um Playmatch Diferenciado aqui Para renovar A aparência do canal Um abraço Para vocês Obrigado por tudo E tchau